De repente quero te ver, a saudade me pegou Tanto tempo sem te ver, a tristeza já chegou Pegou um cavalete, uma tela Tua imagem, começo a pintar O quadro é branco como a brisa, como um sorriso de Mona Lisa O mundo inteiro vai te ver, eu sigo pintando Hello, hello, Mona Lisa Hello, hello, Mona Lisa Hello, hello, Mona Lisa De repente quero te ver, a saudade me pegou Tanto tempo sem te ver, a tristeza já chegou Pegou um cavalete, uma tela Tua imagem, começo a pintar O quadro é branco como a brisa, como um sorriso de Mona Lisa O mundo inteiro vai te ver, eu sigo pintando Hello, hello, Mona Lisa 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 Hello, Mona Lisa Hello, Mona Lisa Noс Hello, Mona Lisa A CIDADE NO BRASIL